O Paulo de Tarsic Recorde falando sobre a questão dos cabeças brancas, uma organização que está surgindo aqui em Porto Alegre. Está se reunindo um grupo grande e crescente, presencialmente e também pelas redes, de velhos militantes da esquerda do Brasil. Pessoas que desde os anos 70 participaram ativamente, em toda a sua vida, a lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Essas pessoas, apesar de todo o esforço da mídia, de todo o esforço da justiça, de todo o esforço da direita para desmoralizar o processo político e desmoralizar os partidos, principalmente os partidos de esquerda, essas pessoas não arredaram mão de suas utopias, de suas crenças e de sua fé. Agora, mesmo com a idade ou exatamente por causa de sua idade avançada, decidem voltar intensamente a participar de um modo coletivo. A maior parte desse grupo que está aqui presente e do grupo que tem se expressado pela rede conosco, no Facebook, no grupo lá, Velha Guarda, em Porto Alegre, 22 a 24 de janeiro, este grupo que vem aqui para se manifestar que o julgamento do Lula é injusto, é ilegal, este mesmo grupo vem apontar coisas muito maiores, que não é apenas por Lula que nós estamos aqui. Nós estamos aqui por conta de todas as políticas que a esquerda conseguiu implantar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em várias cidades, em várias capitais, vários estados, e no Brasil, uma política de redução de desigualdades sociais. Então, este pessoal, a maior parte de nós, agora já aposentados e com o tempo mais disponível, estamos naturalmente voltando à militância orgânica dentro dos nossos partidos. Estamos constituindo esta frente, a frente da Velha Guarda, que é a frente dos velhos militantes de esquerda, que nunca abandonaram sua utopia e que temos a confirmação ao longo de nossa própria vida. As políticas que nós defendemos são as políticas que mais atendem os interesses da população e que são mais justas e que são mais democráticas e que melhor integram. Então, estes são os dois grandes fenômenos que estão acontecendo neste momento, do ponto de vista da política. Apesar de toda a força que os meios de comunicação têm feito para desmoralizar a política, o processo democrático e os partidos de esquerda, principalmente, a juventude está vindo fortemente em massa se filiar aos partidos de esquerda e a Velha Guarda está voltando, saindo de lugares já cômodos que lhe permitiriam a sua idade para vir atuar coletivamente. Nós estamos aqui hoje, estaremos no dia 22, 23 e 24, e continuadamente para organizar este movimento da Velha Guarda na política.